Atenção para o top de 5 segundos Oferecimento, Wicker Gamers, o YouTube da galera Vivo, Vivendo Sempre Morto Coca-Cola, T.S. Redondo Guaraná, Antártica, refresca até pensamento Tim, Viver Sem Fronteiras E por fim Wicker Facebook, o grupo dos Facebookers O filme a seguir é recomendado a todos os públicos Atenção para o filme Atenção para o filme O pinhavé é podre, tô zoando Aí daí Tô torcendo para vocês zerem hoje pelo menos uma vez Vou zerar agora Falta 15 segundinhos, vou zerar agora Presta atenção Agora o que vai? Vamos lá, galerinha, 110 leitezinhos Mai, mai, minha mamãe Minha filha, mai Não é feio, é astante Ai, feio mesmo Agora eu vou zerar esse bagulho Quem começou a me chamar de perebinho Eu fiquei com pereba Sai daí, perebinho Vambora, 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 vambora Nunca mais eu jogou Nunca mais jogamos Torre of Ace Esse aqui é Torre of Ace Ô, Madalena Agora eu vou zerar Sai da frente, mubilete Não atrapalha ou não, hein? Ah, caí, véi Essa mubilete fica atrapalhando Vai, agora dessa vez Eu vou zerar essa torrinha aqui, galera Vou zerar Não, que isso Que isso, Madalena Para com isso Vou zerar agora Esse aqui é Torre of Ace Batei maiu Batei maiu Ó Vou zerar agora, galera Vou zerar agora Tô com um sentimento bom Que eu vou zerar agora Pela primeira vez Tudo de lado E aí, Bruna Vitória Tudo bem, Bruna? Tô com um pressentimento bom Que eu vou zerar A mão já atrapalha Sai daí, mubilete Da frente Cheguei aqui em cima, Quick Cheguei aqui em cima Agora eu também cheguei Uhul Zerei Vou zerar um dia desse Zerei pra minha mãe Tá fazendo bolo Trai um pedacinho pra eu Renato Oficial É Quicker Games Já zerei todas as vezes Vou puxar o seu pé de noite Se não zerar Zerei Mumumoki Mumumoki já era Zerei Já era Aí Uhul Zeramos Uhul Me atrapalhou ainda Oi pai Me desculpe Agora Hoje Eu não estou muito bem Porque você sentiu saudade de mim Mas é que eu gosto Quando eu chamo a outra de fia Oi fia do pai Tudo bem Fia do pai Fique bem-vindo Fique bem-vindo Que bom que você voltou A skin do score O Nintendo está sendo mentiroso Indergarba é horrível Meu Deus Salve Sou nova inscrita Obrigado Nezuc Como vou participar Da sessão de desenho Sexta, sábado Sessão de desenho Começa a samba tarde Fia do pai Fia do pai Eita Isso tudo bem Daqui a pouco Concurso de skin Valendo Robux Daqui a pouquinho Concurso de skin Valendo Robux E a Mariana Quanto tempo Voltou, hein Depois de muitos anos de vida A Mariana apareceu Eu vou colocar aí Sai da Silva Frente Você está me atrapalhando Estou atrapalhando Fica aí Com essas graças De atrapalhações Galera Quem vai participar Do concurso de skin Coloca um aí Vamos ver Que legal, Madalena Fico feliz De ter ajudado Cheguei antes Dos 50 segundos Estou aqui em cima Cai Parabéns Coloca exclamação Caindo aí, Scott Eu estou clipando E jogando, cara Estou sem chat agora Bota exclamação Moto aí Moto cacaio Coloca exclamação Caindo aí, galerinha Vamos ver a Mariana Caindo O cara está montado Num pato, mano O cara está montado Num pato Salve, Otávio Gamer Beleza, meu querido amigo O cara Maria Fefe abandonou Nós, aquela chapa Galera que vai chegando A Mariana Ô Mariana Fala aí, Scorpio Imita aí Como é que é Você falou Da Mariana Imita Caramba Cai de novo Salve aí Coutinho Beleza, Coutinho Mariana Falei que não ia dar certo Você falou Cara, tá montado Num pato Que tabra com o Bruno Game Não, não tô não Por quê? Nem tô vendo a mensagem Do Bruno Game Bruno Game é meu filhote Quick Ming Não, né? Tô de formas Ah, não tô vendo agora Bruno, não Desculpa Foi mal Brunex Brunex Foi mal, Brunex E aí Gami Gami Dave Davi Parece que é tanto Não É o gato Seguem bem-vindo Cara, eu tô muito ruim É verdade, Bruno É verdade Você escolhe Quantos rubros Que a gente ganha O mínimo que ganha aqui É cinco E o máximo que ganha É 200 rubros Obrigado, Coutinho Todos nós merecem E Renatoga E Luiz Silva E Manuzão Você viu O que eu sou 100 Daí na próxima meta 120 Que que eu sou Seu gato Meu gatão Gato louco Gato do Quick Eu ouvi na voz dele Scorpio tá chateado Comigo, pai? Scorpio e o Vini A Madalena Perguntou se você tá chateado Com ela Como vocês ganham Esses patos? Como ganha esse pato? Como ganha esse pato? Como ganha esse pato? Apertar no pet? Ah Depois eu pego Esse patinho aí Depois Ah, bom Pensei que era uma roupa Agora eu vou voar, pai Uhul Patinho, corre Pro, pro, pro Obrigado pelos carinhos Já já Eu concordo de skin, pessoal Daqui a pouco Tá não, Madalena Não tá chateado não O amor é triste, cara Não sei Ah, mano Que raiva, velho O que que é o melhor? Obrigado Kiko, Kiko Rá, rá, rá Oi, Estrela Tudo bem, Ângel? Tudo bem? Nem agradeço Porque eu te ajudei Tá bom? Obrigado, Mobilete Dança da Mobilete Dança Mobilete Mobilete envenenada Mãozinhas para frente Bundinha empinada Só quero dar rolê Na mobilete envenenada Mobilete envenenada Tá, 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 tá Dança da Mobiletinha Dança da Mobiletinha Dança da Mobiletinha É a mumuzinha Dança da Mobiletinha Dança da Mobiletinha Dança da Mobiletinha É a mobilete da mumuzinha Mãozinhas para frente Bundinha empinada Só quero dar rolê Na minha mobilete envenenada Mobilete envenenada É o pato Corra atrás de um pato Quique é primeiro lugar Meus melhores youtuberas Obrigado, 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 Deus abençoe Amor, quem é em tapas de beijos É horas, desejos É tempo e ternunda É a musiquinha da Mubilete Lauro Mouser Bruno, Bruno Game Está estressadinho Ó, Scorpion Vini Ó o que eu tenho, se eu não tenho Estou bem nas suas costas Ih, a mu é muito ruim Ih, também eu sou Agora não, agora não, não sei Galera, daqui a pouco Um curto de skin valendo Robux, hein Patinha, só que pegar o pet aí, pô Ah, que raiva, mano Ih, vou comprar mola o que é isso? Galera que vai chegando Daqui a pouco um curso de skin Valendo Robux Eu não estou ignorando ninguém não Mas o que o Bruninho quer Vou estar aqui Ih, Stephanie Quem que eu estou ignorando Estou muito ruim, Diana Eu senti um negão Não sento não, tiozão Abre a porteira Segura, boy Olha o boy Olha o boy Vai cair pra rodeio Pulou, quick Oito segundos É o limite Ai, 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 ai Abre a porteira Segura, boy Olha o boy Olha o boy Que bolas O rodeio Ai, 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 ai Segura, boy Pode pegar, pode pegar Pode pegar Uhul Abre a porteira Segura, boy Segura, quick Quick vai gostar Porque é considerado o menor Olha o boy Olha o boy Globo Ai, ai, ai Pode pegar, pode pegar Pode pegar Uhul Gente, não liga Que o Kik é doido mesmo Sou meio doidão Tu não quis ser Meu padrinho de casamento Como ousa fazer isso comigo Seu perebinho Eu não vou ser Padrinho de casamento Porque eu Não quero comprar presente Kik, desculpa Não falar no chat agora Tá no banheiro enjoado Mas é importante Que eu tô aqui O bloco liberou E tem graça Vem, já peguei Já Aô, peão Cinco patinhos foram Pra poder fazer Os pato Quaca As patinhas Diz Quá, quá, quaca E os pato Vem Cagar Pra cá Cinco patinhas Foram lá No churrasco Pra comer Um bife Bem assado Não precisa Não precisa Dar presente Pra mim Mas quem casou Ah, mano Esse jogo aqui Eu só zerei uma vez Cara Fala comigo E aí Pedrópolis E Bedrão Beleza Quick, hoje eu vou jogar Com você Bora jogar Onde Bota o botão De desigar O quê Vocês querem que eu fico Calado da boca Eu paro Eu fico caladinho Eu fico caladinho Eu fico caladão Pra vocês não precisarem Mas falar comigo Um dia eu vou botar essa música Os patins Um filme Um dia Pra ver o que acontece O filme do Um, quatro, quatro Dois E aí Aperta Ó O Alpa O Alpa Chegou cedo Hoje Ó Obrigado O Alpa Só Rexona Clinical Apresenta a melhor performance Antitranspirante Agora em Aerosol Três vezes mais proteção Vamos pôr a prova Livre de suor E do mau odor Em situações de calor extremo Livre de suor E do mau odor Em situações de esforço extremo Novo Rexona Clinical Aerosol Rexona Te abandona Can't abide the signs I can taste the blood there I can taste the light I can't see the sorrow I can't find the light See the angel of death there She's slowly counting the time Karma Karma What goes around Comes back around When I see you again I'm gonna put you down It's coming back It's coming back It's coming back To get you Ai, bulamba Se puder jogar Ragdoll Test Pra eu gravar filme Se puder Meu Deus do céu Travou Mas voltou É isso aí Mas tava travando Só pra você Cabeçona Se puder jogar Ragdoll Test Pra eu gravar filme O que que é isso Ah, entendi Entendi Ah tá Que churro O que é isso aí, né, Charlotte Charlotte Hammer É chato É não, Bruna Você vai jogar uma torre off Off bagulho lá Mó difícil Que eu não passo nem do começo Que eu vou comprar um gift card Cem reais Aí você doa tudo pra mim, tá Tô brincando Nossa, mano Tô sem perna Eu ganhei robô Eu sei bem como é Ah, bom Salve soul No Mas é verdade, Bruna Você tira só da minha cara Mas é verdade Eu não saio do começo Pai, eu vi Me desculpe Eu não estava vindo Estou com uns problemas Com consertar Do Pelar Mas agora você já tá vindo, né Agora você vai vir, né Vai daí, tio E aí, Samuel Segue bem-vindo Pai, eu vou Pai, eu vou vir Mas me desculpa Eu vou vir Mas me desculpa Estou com uns problemas Com consertar Ah, mano Aí, ó Tô falando Tô mó ruim, velho Já caí aqui Talvez Membro 1,99 Galera que vai chegando Tá trabalhando Ô, comendo pipoquinha é bom Eu almocei quase agora Cristiano Ronaldo Tá jogando Obrigado pela inscrição Aí do Mumumok Mumumok Obrigado por se inscrever No canal Torre of Ace Torre of Ace Que meus Zericórdia Ah, 40 segundos Aí eu vou subir Sorteio daqui a pouco Vai ter concurso de skin Galera Vai ter concurso de skin Valendo Robux Ô, vizinha Pergunta, vizinha Se eu não faço sorteio O Marcos E o Tomenta Perguntou Se eu dou o mesmo Fala aí Ô, Charles Fala aí, Charles Se eu não dou Robux Fala aí, Bruno Game Fala aí, Scorpion Vini Fala aí, Stephanie Fala a todos Que ganharam Robux Aqui no canal E o Naruto rebaixado Fui na sua casa E não tinha ninguém Meu Deus Achei um novo padrinho De casamento Você não quis Eu não Não, não Não vou dar presente Não, você só quer Pode me adicionar, Bruno É que eu removo todo mundo Porque eu não conheço Quem é Quem é as pessoas Porque tem gente Que não vem na live E deixa o lugar Pra quem vê, entendeu? Pega e não tem Deixa eu falar Pra quem não sabe O curto do Robux Ao vivo, hein Ao vivo e a coisa Ele doa Exatamente Beleza, Scorpion Bora lá De tower Pra passar raiva E aí, Pedro Henrique Seguem bem-vindo Beleza? Pai, vou vir Mas me desculpe Não está vindo Estou com probleminhas No conceito tutelar Beleza, mãe? Belezinha, minha querida Quick, você sabe Como é o nome do Roblox Né? Sei, não Me adiciona aí Que eu adiciono Todo mundo Briga? Ainda bem que a produção Me deixou como amiga É, mas ela deixa A gente deixa Quem nós conhecemos Que vem todos os dias Na live Entendeu, Madalena? Você é um exemplo Você vem todos os dias Na live E a gente já conhece você Mas tem gente Que não vem muito Na live, sacou? Obrigado, Manu Pelo carinho Cadê a Manoel? Cadê a Manoel Que estava aí? Eu vou sair da live Já volto Ah, não Todo mundo Quer sair, velho Falou E aí Geekby Segue bem-vindo Geekby É zoeira, tá? Eu não vou sair não, tá? Ah, entendi Que bom Ah, mano Olha lá, velho Eu tava no fim Cair, ó Agora eu não vou conseguir chegar Ah, mano Que raiva, velho Ai, bulamba Meu Deus do céu Travou, mas voltou É isso aí Mas tava travando Só pra você, hein Cabeçona Se puder Joga o Ragnotech Pra gravar filme O que que é isso? Ah, entendi Entendi Ah, tá Que susto E aí, Mumok Claro, você é bom demais Adoro seu trabalho E dedicação, Kui Nunca vai abandonar nós Obrigado, Madalena Pelo carinho Exona, não te abandona Exona, man Não te abandona Exona, man Te abandona Obrigado Coraçãozinho Galera, quem vai chegando Se inscreva no canal Galerinha que não é inscrito Cadê o likezinho? Daqui a pouco Um curto de skin Valendo Robux A Bruna gosta De coisas difíceis Ah, meu Deus do céu Tô ruim hoje, hein Ô, mãe Ô, mãe Mas hoje você tá tranquila Pra live ou não? Saco, cai no começo Chama minha tia de perebenta Não Like, like aí, Luri Tudo bem, Luri Gamer? Como você tá, querido? Ai, meu Deus do céu Hã? Não, saí do jogo Se não, Ronaldo Tô obstruído Por que ele tá Ele é muito Não, não vou com o senhor Ronaldo, mentira Foi o Bruno Fernandes Eu Eu que confundi com ele Joga outro jogo do Roblox Vamos jogar Vamos jogar sim Daqui a pouquinho Rap e Runa aí Pra dar aquela aquecidinha Aquela moralzinha Cara, eu não consigo subir ali, cara Sai da frente, hein, Scor Sai da frente Que eu tô atrás de você Mano, eu não consigo subir ali Onde você subiu Onde? Onde você acabou de subir aí Eu não consigo subir Caraca E aí, Samuel Seguem bem-vindo, Samuel Sai da Silva A frente Tá me atrapalhando hoje Já volta A charinha vai embora Todo mundo vai embora, galera Fota cinco likezinhos aí pra nós Me dá, DM Por favor Mas você vê a primeira vez na live Aí daí, mano Ganha um monte de Robux Pra tá com essa roupa véia, feia Tudo troço feio Roupinha véia, podre Tô zoando Aí daí Tô torcendo pra vocês Zerar hoje Pelo menos uma vez Vou zerar agora Falta quinze segundinho Vou zerar agora Agora o que que vai? Vamos lá, galerinha 110 likezinhos Mai, mai Minha mamãe Minha filha, mai Não é feio É astante Ai, feio Agora eu vou zerar esse bagulho Quem começou a me chamar de perebinho Eu fiquei com pereba Sai daí, perebinho Vambora, vambora Vambora, vambora Nunca mais Eu jogo Nunca mais jogamos Tor of Ace Esse aqui é Tor of Ace Ô, Madalena Agora eu vou zerar Sai da frente, Mubilete Não atrapalha não, hein Ah, caí, véi Essa Mubilete fica atrapalhando Vai, agora dessa vez Eu vou zerar essa torrinha aqui, galera Vou zerar Não, que isso Que isso Madalena Pera com isso Vou zerar agora Esse aqui é Tor of Ace Batei maiu Batei maiu Ó Vou zerar agora, galera Vou zerar agora Tô com o sentimento bom Que eu vou zerar agora Pela primeira vez E aí, Bruna Vitória Tudo bem, Bruna? Tô com o pressentimento bom Que eu vou zerar A mão já atrapalha A mão já atrapalha Sai daí, Mubilete Da frente Cheguei aqui em cima Quick Cheguei aqui em cima Agora eu também cheguei Uhul Zerei Vou zerar um dia desse Zerei pra minha mãe Tá fazendo bolo Trai um pedacinho pra eu Renato Oficial É Quicker Games Já zerei todas as vezes Vou puxar o seu pé de noite Se não zerar Zerei Mumomoki Mumomoki já era Zerei Já era Aí Uhul Zeramos Uhul Eu não estou muito bem Porque você sentiu saudade de mim, né? Mas é que eu gosto Quando eu chamo a outra de Fia Oi, Fia do Pai Tudo bem, Fia do Pai? Fique bem-vindo, Fia Que bom que você voltou A skin do Skor O Nintendo tá sendo mentiroso Indoor Gabor é horrível Salve, sou nova inscrita Obrigado, Onizu Nezu Como vou participar Da sessão de desenho Sexta, sábado Sessão de desenho Começamos tarde Fia do Pai Fia do Pai Eita, isso Tudo bem? Daqui a pouco Concurso de skin Valendo Robux Daqui a pouquinho Concurso de skin Valendo Robux E a Mariana Quanto tempo Voltou, hein? Depois de muitos anos de vida A Mariana apareceu Vou colocar aí Sai da Sai da Sai da Silva Frente Você tá me atrapalhando Tô atrapalhando Fica aí Com essas graças De atrapalhações Que legal, Madalena Fico feliz de ter ajudado Cheguei Cheguei antes dos 50 segundos Só que tem cima Cai Parabéns Coloca exclamação Caindo aí, Scott Eu tô clipando E jogando Tô sem chat E moto Cacaio Coloca exclamação Caindo aí, galerinha Vamos ver a Mariana Caindo O cara tá montado Num pato, mano O cara tá montado Num pato Salve, Otávio Gamer Beleza, meu querido amigo O cara Maria Fefe abandonou nós Aquela chapa Galera que vai chegando A Mariana Ô Mariana Eu falei, colega Fala aí, Scorp Imita aí como é que é Você falou? Da Mariana Imita Caramba, cai de novo Salve aí, Coutinho Beleza, Coutinho Mariana, eu falei Que não ia dar certo Você falou O cara tá montado Num pato Tá bravo com o Bruno Game? Não, tô não Por quê? Nem tô vendo a mensagem Do Bruno Game Bruno Game é meu filhote Quick Ming não Não, não é Tô de forma Ah, não tô vendo agora Bruno, desculpa Foi mal Brunex Brunex Foi mal, Brunex E aí Gami Gami Dave Davi Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que eu podia dar certo Todos nós merecem Ele na toga Aí Luiz Silva Aí Manuzão Você viu O que eu sou 100 Daí lá A próxima meta 120 Que que eu sou Seu gato Meu gatão Gato louco Gato do Quick Eu ouvi na voz dele Scorpio tá chateado Comigo, pai Scorpio ouvindo E a Madeleine Perguntou se você Tá chateado Com ela Como vocês ganham Esse O que eu sou Quer dizer que era uma roupa. Agora eu vou voar, pai. Patinho, corre pra... Obrigado pelos carinhos. Já, já, eu concordo de skin, pessoal. Daqui a pouco. Eu não tô chateado com a Madalena. Tá não, Madalena. Não tá chateado, não. Amor é triste, cara. Não sei. Ah, mano, que raiva, velho. O que que é o melhor? Obrigado, Kiko, Kiko. Rá, rá, rá. Oi, Estrela. Tudo bem, Ângel? Tudo bem? Nem agradeço porque eu te ajudei. Tá bom? Obrigado, mobilete. Dança da mobilete. Dança mobilete. Mobilete envenenada. Mãozinhas para frente. Bundinha empinada. Só quero dar rolê na mobilete envenenada. Mobilete envenenada. Dança da mobiletinha. Dança da mobiletinha. Dança da mobiletinha. É a mumuzinha. Dança da mobiletinha. Dança da mobiletinha. Dança da mobiletinha. É a mobilete da mumuzinha. Mãozinhas para frente. Bundinha empinada. Só quero dar rolê na minha mobilete envenenada. Mobilete envenenada. É o papo Corre atrás de um papo Quique é primeiro lugar Meus melhores youtuber Obrigado, 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 Deus abençoe Amor, quem é em tapas de beijos É horas, desejos É tempo e ternunda É a musiquinha da Mubilete Lauro Mouser Bruno, Bruno Game Está estressadinho Olha, Scorpion Vini Olha o que eu tenho, se eu não tenho Estou bem nas suas costas Ih, amor é muito ruim Ih, também eu sou Agora não, agora não, cansei Galera, daqui a pouco Um curto de skin valendo Robux, hein Patinha, só que pegar o pet aí, pô Ah, que raiva, mano Ih, vou comprar mola o que é isso? Galera, que vai chegando Daqui a pouco Daqui a pouco um curso de skin Valendo Robux Eu não estou ignorando ninguém, não Mas o que o Bruninho quer? Vou estar aqui Ih, Stephanie O que eu estou ignorando? Estou muito ruim, Diana Eu senti um negão Não sento não, tiozão Abre a porteira Segura o boi Olha o boi Olha o boi Vai cair pra rodeio Pulou, quick Oito segundos É o limite Ai, 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 ai Abre a porteira Segura o boi Olha o boi Olha o boi Que bolas O rodeio Ai, 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 ai Segura o boi Pode pegar, pode pegar Pode pegar Gente, não liga Que o boi é doido mesmo Sou meio doidão Tu não quis ser meu padrinho de casamento Como ousa fazer isso comigo, seu perebinho Eu não vou ser padrinho de casamento Porque eu Não quero comprar presente Desculpa não falar no chat agora Tá no banheiro enjoado Mas é importante que eu tô aqui O blog liberou o item graça Vem, já peguei, já Aô, peão Não precisa dar presente pra mim Mas quem casou Ah, mano Esse jogo aqui Eu só zerei uma vez, cara Fala comigo E aí, Pedrópolis E aí, Pedrão Beleza Quick, hoje eu vou jogar com você Bora jogar Onde bota o botão Onde desligar o quê? Vocês querem que eu fico calado da boca? Eu paro Eu fico caladinho Eu fico caladinho Eu fico caladão Pra vocês não precisarem Mais falar comigo Um dia eu vou botar essa música Os fatos Um filme Um dia Pra ver o que acontece O filme do Um, quatro, quatro Dois E aí, Pedra? Ó O Alpa O Alpa Chegou cedo Hoje, ó Obrigado, Alfa Ó, o Billy O Billy não vem Porque todo esse horário de tarde O ônibus passa por cima dele Scorpion Crime Tô bem atrás de você Sai da frente, Mobilete Eu cheguei primeiro, ó Tô nas suas costas Galerinha Concursos de skin daqui a pouco Quem quer concurso de skin agora Coloca um aí Quem quer concurso de skin Coloca um aí Quem quer concurso de skin Coloca um aí pra nós Manda o Scorpion Vini me imitar Imitar quem? Amun Amun, não sei, José Alguma, tudo bem Ah, o Madrugada ativada O Madrugada ativada Ai, não sei, não sei Ai, quem? Eu sou o Alfa O Grigador Eu sou uma gada Cibercaia Tintin Vou imitar a mão A falando Ai, Gui Eu não aguento mais Eu tô no banheiro Cagando toda hora Eu vou imitar o todo mundo Ai, Gui Ai, Gui Ai, Gui Ai, Gui Ai, Gui Ah, ah, ah Eu sou a Lu Eu sou a Ana Gosto de tirar notas boas Eu sou o Biquem Fala, filha do pai Fala, filha O que você quer, filha? Abre a porta Abre a porta Abre a porta Abre a porta Segura, boy Vamos lá Aguentar um segundo Quick mostrando Porque é considerado O melhor streamer do mundo Meu Deus do céu Abre a porta Abre a porta Abre a porta Segura, Quick Mais um segundo Pode pegar Pode pegar Pode pegar Uhul Ah, deixa pra lá, filha Larga de frescurinha Frescura Tá com frescura E aí, Glauber Eu sou a minha Não, eu não vi não Sai da frente Você tá atrapalhando Uhul Ô, Bob Ô, Bob Você vai te cagar Quick, você já jogou criatura? Nunca joguei, meu amor Que legal Galerinha, falta cinco likezinhos Pra nossa alegria aí Pega o boy Segura a X É isso aí, gato louco Ô, Quick Joga, pô, Quick Joga Vamos, Bob Uhul Agora o boy Ai, meu Deus do céu Uhul Pra pegar o boy Ai, meu Deus Vamos lá, galerinha Concurso de skin Valendo, Robux Vai começar agora Vai começar agora, hein Deve só aceitar, galera Globo, a gente se liga em você Eu sou o Mickey Aham, aham, aham Eu sou o Mickey Aham, aham, aham Hoje tem que ser Desça aí, Alfa Eu sou o Mickey Vamos lá, galera Concurso de skin Valendo Robux Vamos ver o Mickey Sinto clima Dia de rodeio Pera aí, galerinha Vamos lá Deixa eu só Deixa eu só me equipar aqui Galerinha, vamos deixando o likezão pra nós Nota 10 Incluo clima Dia de rodeio Todo mundo se arrumou Concordo de skin É skin mais criativa Vai ganhar Robux Alegria de país inteiro Pesta de interior Uma bota engolçada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto clima lá do céu Alô, galera Galera, só não esquece o like Concurso de skin Let's go Estão prontos, rapaz Estão no banheiro Que você tanto quer Galera, é o seguinte Concurso de skin Valendo Robux Para participar É muito simples É só flodar O Nick do Roblox Flode o Nick do Roblox A vontade Pode flodar A vontade Nick do Roblox Nick do Roblox Nick do Roblox Nick do Roblox De quem eu vi De quem eu vi De quem eu vi, galera Por favor, não saia da live Fica aí Que você mesmo pode ser ganhador Ontem Ontem Uns três ganhador Vai lá, Fia Do pai Participa do concurso de skin Ontem mesmo, galera Três ganhador Não estavam na live, galera Flode o Nick do Roblox A vontade Vamos lá Começando pelo César César Pietro Vamos ver a skin dele Vi que tem bastante E tem grátis aí hoje Teve três e tem grátis Perda de virada A partir da Suíça Acabou de tomar um gol Da virada Dá pra acreditar? Eu sou o Nick Eu sou o Nick Now the world don't move To the beat of just one drone What time you rise for you They not